Isso é um ataque à democracia do Equador? Como é que o senhor analisa e quem era, né, Fernando Villavicencio? O Villavicencio, Fabíola, Josias, espectadores, ele era um candidato que denunciou ali o narcotráfico antes, né, denunciava ali casos de corrupção, era um jornalista, chegou a ser exilado e se colocou ali como candidato à presidência. Ele não estava ali muito bem nas pesquisas, ele contava ali com apenas 7,5% das intenções de voto, segundo as últimas pesquisas mais confiáveis. E acabou, porém, que ele tinha grande destaque ali no debate público por seu papel de jornalista e acabou virando um alvo justamente daqueles ali que ele ambicionava denunciar. E estava concorrendo numa plataforma anticrime que, em alguma medida, lembra essa plataforma de lei e ordem, né, que acaba seduzindo muitos eleitores com um discurso mais à direita. É necessário entender que essas eleições não estavam inicialmente previstas. O que que aconteceu ali no Equador, para explicar de maneira bem sucinta? Há alguns meses, o presidente Guilherme Lasso, ele usou pela primeira vez o mecanismo chamado morte cruzada, porque ele foi ameaçado por um processo de impeachment e a Constituição Equatoriana prevê a dissolução do parlamento, mas, ao mesmo tempo, o presidente acaba cessando o seu mandato. E aí abriu-se uma disputa política na qual a líder das pesquisas é uma política mais à esquerda, a Luísa Gonzalez, que é apoiada pelo ex-presidente Rafael Corrêa, que ficou bastante tempo ali no Equador, na época do boom de commodities. Mas o Equador do boom de commodities deu sequência a um Estado bastante impactado, ameaçado pelo narcotráfico e é um recado aí para o restante da América Latina, né, até que ponto que o poder do crime organizado pode fazer com que o poder público fique de joelhos e os candidatos à presidência, aos pleitos, fiquem ameaçados aí e fiquem à mercê, portanto, da vontade do poder paralelo. Olha, professor, diante desse quadro que o senhor esboça, a primeira impressão que se tem é de que foi mesmo um crime, uma execução feita por criminosos vinculados ao narcotráfico, que era um dos alvos do Vincenzo aí como desse candidato, quinto colocado, era um dos alvos dele como jornalista. Agora, a hipótese de que isso daqui tenha sido organizado por movimentos antidemocráticos que atuam no Equador para eventualmente tumultuar o processo eleitoral, isto é uma hipótese que deve ser levada em conta ou não? Deve se dar de barato que é mesmo uma tramóia do crime organizado? Olha, Josias, eu diria que o cenário é ainda muito obscuro, mas com base no que nós temos no atual estágio de informações, a questão, tudo indica que realmente é um crime do tráfico, mas com claros propósitos políticos. Então, nesse sentido, o que nós podemos dizer? O crime organizado com esse crime, com esse atentado ao Vila Vicencio, vira o que é um ator político relevante, porque, não tenho dúvidas, isso vai ser capaz de influenciar na eleição. Porque, como eu falei antes, a Gonzales liderava as pesquisas, o sistema do Equador implica haver um segundo turno, caso o primeiro colocado não ganhe com uma margem de 10% dos votos em relação ao segundo colocado e tenha mais de 40% dos votos, o sistema é muito próximo do argentino. Então, o que nós temos no contexto do Equador? É um segundo candidato, Iacu Pérez, que é do movimento indígena, de origem indígena, ele estava muito ali próximo do Otto Sonnenholzner, que é ex-vice-presidente, foi vice-presidente de Lenin Moreno, que foi o antecessor do atual presidente do Laço, e o Sonnenholzner tem uma plataforma muito parecida com a do Vila Vicencio, contra o crime, e, portanto, pode herdar esses votos e forçar o segundo turno contra Luísa Gonzales, que não chegou ali nem a 30% dos votos, segundo as últimas pesquisas. Então, claramente, me parece que o que podemos dizer por ora, que os Los Lobos, assumindo a autoria do atentado, eles se assumem ali como o que é um ator político, que quer influenciar as eleições do país. Agora, professor,